Olá, seja muito bem-vindo à nossa companhia e mais um Magazine Consigo. Hoje começo por lhe apresentar Armando Ribeiro, empresário e cantor, é um homem que faz da solidariedade uma forma de estar na vida. Vamos conhecê-lo. No Centro de Educação e Desenvolvimento, Jacob Rodrigues Pereira decorre uma obra solidária para dar aos alunos melhores espaços de convívio. Um dos bem-feitores do projeto é o empresário Armando Ribeiro, que quis oferecer o fabrico e montagem de toda a castelharia. Há 22 anos que Armando Ribeiro criou a empresa de caixelharia. Situada nos arredores de Lisboa, há muito que conquistou o mercado nacional e aposta agora no estrangeiro. Um exemplo de sucesso de um homem desde cedo capaz de se reinventar. Casei-me muito cedo, fui pai e comecei a ter dificuldades financeiras e então tive que realmente arranjar forma de conseguir ganhar a vida. E comecei a fabricar uns candeeiros de madeira e tive um sucesso muito grande com esses candeeiros. O pinho acabou a moda e nós tivemos, tive que mudar a minha vida outra vez. Fiz o nome Cachilote em 90, comecei a trabalhar por conta própria e o sucesso foi tão grande. E pronto, foi sempre a subir até que chegámos a esta fábrica e a sermos hoje uma empresa com alguma referência. Mas apesar do sucesso empresarial, é no palco a cantar que Armando Ribeiro se sente mais feliz. A música sempre fez parte da sua vida, mas em segundo plano, outros valores mais altos se levantavam. Até que, depois do divórcio, foi incentivado a subir novamente a um palco. Na primeira o micro tremia 20 centímetros para cada lado, mas na décima já estava à vontade. E a partir daí, reacendeu-se tudo o que eu tinha cá dentro, não é? A música para mim, além de ser a minha paixão, foi uma terapia enorme, porque me ajudou a ultrapassar uma fase muito difícil. A voz forte, o tom romântico, passaram a ouvir-se em bares e em palcos de todo o país. E o carinho do público motivou-o a realizar um sonho, gravar um disco. O disco chama-se Assim Estava Escrito, porque realmente eu acredito que assim estava escrito. Que eu tinha que voltar à música e acho que tenho um caminho muito longo a procurar na música. Com o nome artístico, Armando Stewart, em 2009 foi eleito a nova voz romântica. E desde então conjuga o trabalho na empresa com os concertos e a solidariedade. Tenho feito solidariedade sempre com crianças até aos 16 anos. E têm conseguido melhorar, depois noutros espetáculos elas vão lá e os pais vão mostrar os resultados. E crianças que não andavam já andam e já falam alguma coisa. Bom, isso é mais gratificante que tudo, não é? Um caso foi de paralisia cerebral, outro foi de uma menina queimada com óleo, a ferver, que já fez várias cirurgias e tem que fazer ainda mais. Outra era uma menina que tem uma cadeira de rodas que já está curta e que tem que ser alargada. E portanto, todos os casos me tocaram. Quando nós estamos, enfim, perante um destes casos, destas pessoas, com estes problemas todos, nós ficamos muito emocionados. Sentimos, em primeiro lugar, que somos pessoas de muita sorte, porque temos todas as faculdades. E sentimos, imediatamente, a vontade, não é a obrigação, é a vontade de ajudar com tudo o que temos à mão. A minha atividade como empresário é a minha forma de ganhar a vida. É como eu ganho dinheiro para comprar o pó e a manteiga. A minha atividade como músico, digamos, que é uma paixão. E eu, por esse facto, também gosto muito de fazer esta contribuição. E é muito importante, realmente, neste momento, porque o Estado não consegue contribuir. E temos de ser todos nós, juntos, a ser solidários e a ajudar um caso, enfim, cada vez. Eu já ajudei seis ou sete casos, mas tenho a certeza que se todos ajudarmos, serão 70 mil casos. E temos de ser um caso, enfim, cada vez mais.